O corpo de João Alfredo Rodrigues, de 55 anos, está sendo velado nesta capela e vai ser enterrado às 4 horas da tarde no cemitério municipal de Joinville. O empresário foi encontrado morto em casa, dentro da banheira, na zona sul da cidade. João foi encontrado sem marcas de agressões aparentes. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pois a caminhonete do empresário não estava na garagem. Eu cheguei lá e achei o corpo do meu pai, chamei imediatamente a polícia, tive que arrombar a porta para entrar na minha casa. Tinha bagunça dentro da casa, o carro dele foi levado. Mas eu queria deixar bem claro que ninguém, segundo o médico legista, ninguém machucou ele e ele constatou que foi a morte natural. Ele teve um infarto e faleceu por conta disso. João morava no lugar há 11 anos. O crime chocou a vizinhança. A gente ficou sabendo pelos filhos, porque eles estavam muito preocupados, porque ele estava desde segunda-feira à noite meio que desaparecido. Foi chocante para nós, primeiro pela questão do crime, um crime bárbaro, e por se tratar de um vizinho, um amigo da gente. Ele era um cara muito bacana, muito respeitado. O filho do empresário quer justiça. Eu tenho mais quatro irmãos, meu pai era um exemplo para nós todos. É difícil, eu só quero entender o que aconteceu lá no momento. Eu vou procurar saber, não vou sossegar enquanto eu não souber quem estava lá com ele e o que realmente aconteceu com meu pai. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Eu vou procurar o caso.